O segundo jogo não foi como o torcedor queria, nem tampouco como vocês queriam também, porque o resultado positivo não aconteceu. Ficou o que desse segundo jogo, dessa partida contra o Guarani? Não foi o que a gente esperava, nem o que estava nos nossos planos, mas ficou um bom jogo nosso, a gente sabe do desempenho que a gente teve no jogo, o segundo tempo principalmente, por conta da nossa equipe evoluiu, como cresceu no jogo, a gente sabe que a Série D vai ser assim, os times vão vir bastante fechados, como foi esse jogo, a gente vai ter que ter paciência, né, ter mais sorte para que a bola entre e ter mais tranquilidade dentro do jogo. O adversário de domingo, o velho conhecido, basta todo modificar, a prata da casa prevalecendo lá no Porto, e nas duas partidas que fez, perdeu ambas. Que tipo de adversário é esse para vocês? É um adversário brigoso, porque é um adversário que vem precisando de resultado, a gente sabe, a gente já conhece alguns jogadores deles, sabe que vai ser um jogo difícil, como foi esse em casa. E é um jogo mata-mata, né, porque o Porto precisa ganhar, vocês perderam pontos em casa e precisam recuperar, né? Não, sem dúvida, é um jogo que a gente tem que ir fora para puxar os três pontos, perdemos dois em casa, conseguimos só um, e fora de casa não vai ser diferente, a gente vai jogar para vencer, se Deus querendo conseguir a vitória. Está chegando aí o Walter, você jogou aí contra o Walter no Campeonato Pernambucano, o que achou desse jogador? Como é que vai ser a receptividade para o zagueiro que vai chegar no Santa Cruz? Estou sabendo por você agora, se for vir mesmo vai ser bem recebido, como todos os outros estão sendo, né? Bem recebido, vai vir para ajudar o grupo, e isso é bom para o Santa Cruz, que forma um grupo mais forte ainda, porque sabemos que o campeonato é longo, é competitivo, é difícil, qualquer jogador que vim vai ser para ajudar. O Santa Cruz cometeu alguns equívocos na defesa, a partir para o ataque, vezes você sair para o jogo, o Thiago Matias também. Qual é uma postura que deve ser adotada daqui para frente, Leandro? Essa alternativa dos zagueiros adiantarem um pouco mais, chegarem um pouco mais à frente? Não, eu não vi esses equívocos todos que você está falando, mas alguma hora do jogo, uma hora ou outra a gente sabe que tem um espaço, a gente tenta partir como elemento de surpresa, mas no nosso jogo a gente sabe que a gente tem que primeiramente ir lá atrás, dar tranquilidade para o time, para o time poder jogar na frente, mas quando tiver uma oportunidade a gente ir à frente, a gente vai, porque o nosso treinador também nos orienta. Então quais foram os erros que o Santa Cruz cometeu no jogo contra o Guarani, que não pode cometer daqui para frente? O erro foi o time, o adversário foi um bom adversário, foi sobre suportar e sobre se fechar lá atrás, e nossa equipe infelizmente a bola não entrou, não teve sorte, mas a gente sabe que no próximo jogo vai ser diferente, a gente vai trabalhar para isso, para que a gente possa vencer o jogo. Ô Leandro, e caso o Valter seja confirmado, como fica essa briga por posição? Fica excelente, porque é sempre bom ter jogadores de nível, que vai chegar no clube e vai ser como todos os jogadores que estão sendo bem recebidos, vai vir para ajudar o Santa Cruz para somar.